Eu estava na fila do banco, o que você ouviu falar lá? Ah, eu ouvi falar que o caminhão que me deu boiadeiro, né, eu dou por 200 metros, 200 metros ou mais, até 500 metros. É um Ford 344 e só a metade do motor. Andou sozinho? Andou sozinho. É um mistério, sem explicação? A explicação que tem é que o pessoal aqui na campanha está todo mundo afirmado. Não foi eu sozinho não, várias pessoas. O que você está sabendo do caminhão do lineal boiadeiro? Ah, está sabendo que está andando sozinho com a metade do motor só, está andando sozinho e ir para a cidade. E está assustando o povo? Está assustando o povo. E os moradores estão apavorados? Não. Você ouviu falar, né? E você está com medo também ou não? Estou. Ah, sim. Fala, fala. O que você está sabendo da história do caminho do lineal boiadeiro? Estou sabendo que ele está assustando o povo da cidade, que ele está andando sem ninguém dirigindo, sem metade do motor. E o povo da cidade está assustado? Estão assustados, não estou nem conseguindo dormir. Não, 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 no bairro seu ninguém, ninguém estão comentando? Estão tudo comentando, todo mundo está comentando sobre isso, está todo mundo assustado. Estão apavorados mesmo? Sim. E você também? Eu estou apavorado. A noite você não sai? Ah, não sai não, não tenho coragem. Oi, para um pouquinho aí. Oi. Como é que é o seu nome? Guilherme. Ô, Guilherme, o que você está sabendo da história do lineal boiadeiro? Ah, eu estou sabendo que o caminhão está andando a 200 metros, sem ninguém no caminhão, e metade do motor. E é um caminhão, então, fantasma. Isso mesmo. E você ouviu falar isso na escola? Sim. E você está com medo? Estou morrendo de medo. Você mora aqui na Campina do Monte Alegre? Moro. E você está com medo? Estou. Muito obrigado, tá? De nada. O senhor está sabendo do Irineu boiadeiro aí, que está acontecendo com o caminhão dele? É meu amigo, Irineu. O caminhão dele andou três vezes sozinho. Um caminhão 64. É um Ford? Um Ford 64. Diz que é só metade do motor? É só metade do motor. Ele andou sozinho. É um mistério, não? É barbaridade, não. Já pensou o que está acontecendo? Estou sabendo do caminhão do Irineu boiadeiro? Ah, eu fiquei sabendo que... Quanto vai? Um caminhão dele, Ford, anos 64, diz que andou sozinho e só tem metade do motor. E você estava na frente da loteria quando viu o povo falar isso? É, estava lá na frente da loteria, fiquei lá para pagar uma conta para minha mãe. E daí o que você ouviu mais? Eu fiquei sabendo disso, ó. Do que era mesmo? Do caminhão, tinha só metade do caminhão, metade do motor. Chazinha raspada, coisinha, tudo zoado e andou só com a metade do motor. Ligou sozinho o motor? Ligou. E andou? Andou. Pessoal. O que você está sabendo do Irineu boiadeiro aí? Pau, eu estou sabendo do Irineu boiadeiro? Está com medo do caminhão fantasma? Não, o caminhão fantasma. Nossa. Eu vou lá descer lá e filmar ele. Desça lá e filmar ele e vem mostrar para lá depois. Tá bom. Obrigado, Neto. Vai continuar. Quem lembra das histórias dos mistérios de Campina do Monte Alegre? Do trem fantasma, do tesouro escondido, do assassino a garrafa? Agora estamos indo para mais uma história de mistérios. Quem sabe contar melhor é o Irineu boiadeiro. O Irineu boiadeiro mora aqui numa chácara em Campina do Monte Alegre. A história que ele vai contar é uma história de mistério que está assustando vários moradores de nossa cidade. Vamos chegar até a casa dele aqui na chácara, onde ele tem vários carros aqui. Vamos ver que história que ele pode contar. Que muita gente na cidade já está falando dessa história de mistério. Que muita gente na cidade já está falando dessa história de mistério. que ele tem um dia em Campina do Monte Alegre. Que muita gente na cidade já está falando dessa história de mistério. Que muita gente na cidade já está falando dessa história de mistério. Que muita gente na cidade já está falando dessa história de mistério. Depois você mostra a sua chácara para nós? Mostra. O Irineu, aqui é a sua chácara então? Aqui é o que eu morro. E esses carros que estão aqui? É tudo para negócio. Para negócio? E aqui tem bastante comprador. Aqui tem bastante. Tudo que vem aqui, vem e já vende. Só tem um que ninguém quer comprar. O que que é? Ele anda, já andou funcionando três vezes sozinho aí. Com a metade do motor, ninguém quer o caminhão mesmo. Ninguém quer comprar esse caminhão? Não. Estão com medo? Estão com medo dele. Agora que ele é assombrado. Estão assustando o povo da cidade? Estão assustando o povo. Vamos ver esse caminho lá, Irineu? Vamos. E esses aqui tem comprador? Esse aqui é só querer vender os que estão lá para frente. Todo mundo quer, mas aqui lá ninguém quer. Ninguém quer? Estão falando que ele é assombrado. E você ouviu três vezes já ele funcionar? Sim. Que ano que é? Em ano de 64. É Ford? É Ford. Então esse é o caminhão misterioso? Eu tirei um pedaço dele aqui para ver se tem. Mas não é nenhum. Já funcionou sem o pedaço também. Está vendo aí? É um caminhão fantasma então? É, também estou dizendo que ele é assombração. Vamos ver. Nossa, metade do motor mesmo. É. E você, por três vezes aconteceu isso? Três vezes já foi já. Se fosse uma vez só, podia ser mentira. Nossa, você andou por 200 metros? Não. Vamos ver outra. Eu até murchei o pneu dele ali para não andar. Ah, você murchou o pneu? Vamos ver lá então. Você já murchou o pneu para não andar sozinho? Não. E tirei a frente dele aqui também. Ah, tá. Ah, se murchou para não acontecer mais. Não, porque ele só lhe está louco. Nossa. E está assustando os moradores da cidade? Está assustando. Então o caminhão fantasma. As coisas dele estão tiradas aqui do motor e ele fazendo essas roupas aí. E Newton, deixa uma mensagem aí para o povo. É, pois é, João. Eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer? Não. Já comecei a desmontar aí, eu não sei. Se ele fazer mais uma vez, eu vou tirar o resto do motor. Será? Tirar essa cabina, trocar de cabina. Eu tenho um azul lá. Eu vou trocar de cabina porque eu preciso vender, né? Sérgio tem que trazer o padre Guilherme aqui? Não sei, acho que não. Vamos ter que fazer isso, João. Manda um recado aí para o povo aí. Não se assustar aqui. Porque o caminhão aqui, nós estamos ao vivo. O caminhão está aqui. Eu não sou... Dá medo, mas... É. Né? Rineu, muito obrigado. Vamos ver, aguardar mais um tempo, tá? Vamos dar um tempo para ver se isso vai acalmar isso, né, João? Tá bom, então. Obrigado, Rineu. Espero que não vá acontecer mais, né, João? É. Muito obrigado, então. Até logo. Até outro dia. Até outro dia, João. Um abraço.